Eu nasci no Lentejo Eu nasci no Lentejo Bandejosa à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto o peito à minha cidade Eu nasci no Lentejo À beira do Guadiana Sinto orgulho quando vejo A paisagem que a ventejana Oh elvas, oh elvas Bandejosa à vista Sou contrabandista de amor e saudade Transporto o peito à minha cidade A minha cidade A minha cidade A minha cidade A minha cidade Eu nasci no Lentejo Eu nasci no Lentejo